E aí galerinha, beleza? Meu nome é Flávio, seja bem-vindo ao seu canal interativo New. Galera, esse jogo aqui é bem interessante. O personagem do jogo que você controla é um cavalo. E o nome do jogo é mais ou menos tipo clã de cavalos, ok? Só que o nome é inglês. Então galera, a galera que não é inscrito no canal ainda, se inscreve, deixa o like aí, beleza? Eu vou deixar o link aí pra vocês poderem baixar o jogo. Vamos começar aqui, ver como é que tá esse negócio aqui. Olha só galera. É feito por aquela engine que os caras fazem os jogos de sobrevivência. Mas o gráfico até que tá legalzinho. E aí você, vamos ver, a jogabilidade é bem simples pelo que eu tô vendo. Olha só galera. Vou aumentar aqui o volume pra ver se tem alguma... Aqui era pra ser o... O R. Pra fazer ele rinchar, sei lá. Não faz nada. Bom, vamos em frente, né? É, no mapa tem várias coisas ao redor. Marcado, vamos ver se é pra pegar batalha ou alguma coisa. Que é isso, mano. Olha só galera, uma cobra. Olha só. Quanta que pariu, mano. Caralho. Já morreu. Galera, eu não sei Não sei o que aconteceu Que o cavalo morreu tão rápido Ah, galera Era algum problema no jogo Agora voltou ao normal Quando eu apertar aqui, ele rincha Aqui é pra ele morder Eu acho que é aqui, galera Ele morder a cobra, cadê a cobra? Eita, mano Caralho Vamos ver se dá pra enfrentar esse bicho aqui Olha só Puta que pariu Galera, não é Não acontece, você tem que evoluir Alguma coisa Sei lá, mano, vamos dar um voto E ver o que que encontra aqui Pra enfrentar esses bichos E aí tá ruim, né A cobra conseguiu Olha o fogo mero Será que ele vai crescer igual ao Super Mario? Olha, uma caverna ali Parece ter o que? Leões? E aí? Será que eu vou lá, mano? Será, será, será? Vamos dar uma olhada aqui Ver como é que é O que que pariu lá vem ele Caraca, esse cavalo é muito pequeno Não sei se ele é um filhote, galera Será que é um filhote Que tem que evoluir? Ele é muito pequeno Eu acho que não dá pra enfrentar esses bichos assim, não Então, galera Eu acho que tem que evoluir Aqui no jogo O cavalo tem que crescer Olha, encheu ali a poção amarela Quando eu peguei esse cogumelo Vamos ver Tem mais alguma coisa aqui Pra fazer Porque Não tá dando pra enfrentar nenhum bicho Desse jeito, não Morre rápido demais Galera, eu fiz um gameplay aí De um jogo bem interessante Deixei o link lá pra vocês baixarem o jogo O nome do jogo é Evoland Tipo evolução na ilha Alguma coisa assim, galera O jogo foi O primeiro jogo desse estilo Foi lançado Original em 1986 E foi relançado pra Android Em 2014 O jogo tem uma evolução gráfica Conforme vocês avançam no jogo O jogo vai evoluindo Os gráficos, tá ligado? Eu fiz o gameplay Deu pra evoluir algumas coisas lá Deu pra Dar uma sacada Como é que é E eu vou deixar o A janelinha Pra vocês clicarem aqui Nos últimos 20 segundos Desse vídeo Vai ter a janelinha Pra vocês dar uma olhada Nesse vídeo, beleza? Se vocês gostarem Vocês baixam Que é isso O bicho tá fugindo de mim Bom, esse aqui, né? Já era Não sei Não sei se serviu pra evoluir Alguma coisa no jogo O jogo até que é interessante, galera Mas esse é bem difícil Pra você Matar os bichos Que são grandes Então, galera Vocês esqueçam Não esqueçam De dar uma olhada Lá no vídeo Que eu falei O nome do vídeo É RPG Evoland Jogo que mostra A evolução gráfica Dos jogos Alguma coisa assim, beleza? Eu vou deixar aí Nos últimos 20 segundos Desse vídeo aqui O jogo é bem interessante E tenho mais alguns vídeos Aí pra mostrar Pra vocês Aqui de jogos Android Tem um que é bem legal, galera Que é um jogo Que foi lançado Há pouco tempo Para Android Ele é no estilo Zelda Até a música É parecida Com a música do Zelda Olha, galera Outro cavalo aí Será que faz amizade? Como é que é? Puxa, mano Olha só Ah, galera Você vai montando Tipo montando Um clã de cavalos Entendeu? Você vai encontrar É, mano Volta cá, mano E agora? O cara O cavalo foi embora Ô, louco, mano Eu imagino Que seja pra você Será que ele vai indicar Outro amigo Pra Entrar no clã Ou tá fugindo de mim Eu imagino Que você forme Um clã De cavalos Aí você sai Detonando tudo Que encontrar pelo caminho Ih, começou a nevar Onde já Acho que esse cavalo vai E aí Vamos lá. Olha, o cogumelo eu vi ali embaixo, pula e pega logo. Meu cavalo foi embora, eu não sei qual a finalidade de encontrar esses cavalos. Eu acho que seja para montar um clã, só que ele vai fugindo, não sei se é em busca de outros. Eu vou seguir, ver se ele encontra mais algum cavalo, pode ser isso, né? Começou a chover agora. Os comandos do jogo, galera, ele funciona tudo direitinho, os botões. Não estou percebendo nenhum bug aqui na jogabilidade. Está tudo ok, tudo de boa. Olha o urso ali. Esse cavalo sai louco, correndo aqui, não para mais não. Parou? E aí? Eu não sei o que é para fazer. Então, galera, eu estou percebendo o negócio. No início do jogo, eu acho que todos os cavalos que eu encontrar, eles vão voltar para esse lugar aqui, para eles se reunirem, ok? Então, eu fui por ali, olha a cobra, lá longe, ó. Opa, opa, opa. Opa, esse eu matei. Eu vou ver se eu encontro mais algum cavalo e volto para o meu... O jogo fica meio vago, né? Tem que andar muito, é um pouquinho chato. Se for desse modo, né? Todos os cavalos que eu encontrei, eles vêm para cá. Então, eu tenho que simplesmente ir encontrando. Encontrando os cavalos e depois voltar para lá. Eu vim correndo atrás do cavalo porque eu não sabia, né? Se ele ia voltar para cá para o início. Sei lá, ou se ele estava simplesmente fugindo. Eu fui seguir ele para ver o que ele ia fazer. Ó, galera, o vídeo já está ficando bem longo. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou do jogo, baixe o jogo aí, beleza? Eu vou deixar o link aí para vocês baixarem. Esse jogo não precisa de senha. Tem alguns jogos, galera, que precisam de senha para descompactar. E eu deixo aí uma parte do vídeo inscrito no nome da senha, ok? Vocês fiquem ligados que tem alguns vídeos no canal que está assim. Para vocês poderem ver o vídeo e visualizar a senha. Olha, mais um cogumelo. E outro cogumelo ali na frente. Galera, vai aparecer aí agora as quatro janelinhas para quatro vídeos do canal. Você escolha um deles para visualizar, ok? E se inscreva no canal e não esqueça de deixar o like, beleza? E aí E aí E aí E aí Obrigado.